Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Adopt Me, pessoal, porque saiu a atualização de novos pets, pessoal. Isso aí, saiu os pets aqui, que é os pets de fazenda, né, pessoal? Então, eu estou aqui com as minhas amigas, que é a Naná, a Dayana, a Ju e acho que a gatinha saiu, gente. Ah, não sei pra onde foi a gatinha, gente. Sumiu, sumiu, mas enfim, galera. Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês os pets que eu consegui. Eu consegui todos, só falta um, gente. E eu acabei gastando tudo aqui da minha vida, de... minha vida aqui de Robux, gente. Enfim, deixa o seu like fantástico. Então, gente, eu quero mostrar pra vocês, porque tem muita gente que não consegue, né, conseguir todos os pets, então não acabam vendo. Então, eu quero mesmo mostrar pra vocês. Mas, antes, eu quero ir lá pra onde a gente compra os pets, pra mostrar pra vocês tudo que tem de novo. Então, bora lá. Vamos lá. Peraí, pra onde tá indo a Ju? Ok. Ah, acho que o povo vai ali acampar, gente. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu... O meu carro de cavalo, pra gente ir mais rápido. Aqui no nursery. Nurses office. É o quê? Tá, parei, gente. Bora lá. E aqui nos mascotes, temos os novos pets, galera. Que é a máquina de chicletes. Olha, que é uma máquina de... De ovo de vaca. E, gente, enfim, custa aqui 750 dinheiro do jogo. E eu fiquei pobre, como vocês podem observar, né, gente? Porque, né... Enfim, e minha voz tá falhando um pouco, então desculpa. Enfim, gente, eu comprei muito ovo. Eu comprei, acho que, mais de uns 30, gente. Deixa eu beber água. Ok, me molhei tudo aqui. Pronto, me hidratei, gente. Se hidratem, Raquelas. Tá, parei, gente. Eu tô meio doida hoje, mas, enfim. Vamos lá, pessoal. E eu consegui... É muita coisa pra mostrar pra vocês, gente. Eu consegui uma abelha rainha, pessoal, que eu queria no último vídeo. Eu consegui. Consegui um monte de abelha, que depois eu vou estar fazendo um vídeo doando pets pra inscritos. Porque eu tenho muito pet repetido. Consegui a Queen Bee, pessoal. Olha só que bonita. Que é essa abelha preta. E dos novos pets que eu consegui. Então, eu vou começar aqui pra mostrar pra vocês. Tem a galinha, que eu tenho mil e uma galinhas, pessoal. Que eu denomino de Lilica. Em homenagem aos dois marmotas. Só quem se lembra vai saber da Lilica, gente. Então, vai ser a Lilica. Deixa eu ver se tem como eu botar o nome de Lilica. Lilica. Vai ser a Lilica, gente. Ah, virou a Lilica, gente. Virou a Lilica. Enfim. Temos a Lilica. Eu tenho mil e uma Lilicas aqui, né? Como vocês podem ver. Tem esse pato porvo aqui, que é um pato, gente. Deu de perceber que é um pato. Ele é bem feio, gente. Eu achei meio feio. Mas ok, né? Também temos aqui... Deixa eu ver qual que tem. O porco! Gente, o porco... Eu achei muito fofinho esse pat do porco. Sério. É muito fofo. Olha. E eu vou dar o nome dele de Peppa. De Peppa Pig, gente. Isso. Vai ser a Peppa. Pronto. Tô dando nome aqui já no vídeo. Temos também o Peru. Glugluglu. Tudo bom pro Natal? Que horror. Não vamos matar o nosso peru. E, gente, ele é um peru normal e é isso. Tá, vamos ver aqui o próximo pat. É uma lhama, gente. Ai, que fofa. Se fosse, sei lá, de outra cor, eu acho que seria mais bonitinha. Mas ela é fofa do mesmo jeito. O próximo pat é que... Eu tô sentindo que eu pulei um, gente, né? Cadê minha vaca? Aqui é minha vaca. Gente, o nome da minha vaca é Corsin. Entendedores entenderão. Eu não preciso é falar nada, gente. O porquê desse nome. Enfim, gente. A vaca é muito fofa. Ela é um pet raro, não. Um pet... Eu não sei qual que é o legendário, gente. Eu não sei. E eu consegui também um legendário, que é o corvo. Que eu confesso que eu não achei bonito, gente. Olha. Não achei bonito o corvo, não. Mas ele é o legendário. E bom, pessoal. Calma. Cadê meu pombo? Eu preciso mostrar o pombo, gente. Eu nem acredito que fizeram pombo em homenagem ao pombo, gente. Aqui, ó. Não precisa não ter um pombo. É um pato, gente. Mas parece um pombo. Enfim. É um pato, gente. Olha que bonitinho. E, galera. Esses são os meus pets que eu consegui. O único que eu não consegui pegar foi esse aqui, que parece uma coruja, gente. Eu tô muito triste. E eu comprei muito pet. Então, enfim, gente. No próximo vídeo, se eu conseguir, eu mostro pra vocês, tá? E, gente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comprar umas poções aqui pros nossos pets. Que eu vou comprar aqui pra ver como é que eles ficam voando, montando. E tudo mais. E a minha voz tá falhando, gente. Eu vou morrer? Tá. Vamos lá aqui pra casinha comprar. E, gente. Eu choquei os ovos tudo na hora. Então, tipo, não demorou muito, não. Porque eu tenho robux. Aquelas é que você acha mentira, gente. Enfim. Eu vou comprar aqui. Por favor, não levem a sério, tá? Eu não me acho por ter robux, gente. Pelo amor de Deus. E eu vou comprar aqui uma expulsão de voar. E, gente. Esse robux todo que eu tenho é que o Roblox... Que eu faço parte do Roblox Video Star, gente. E eles dão robux por mês pra gente poder gastar pra usar nos vídeos. Ou seja, esses robux que o Roblox dá pra gente é pra usar nos vídeos. É pra isso mesmo. Pra gente poder gastar nos vídeos pra fazer coisas legais pra vocês. Então, tá. Não comprei tudo isso, não. Então, vou comprar aqui mais uma. Aqui. E vou comprar duas poções de montagem. Vamos lá. Nossa, do nada brotou o meu prato aqui. Ok, gente. Vamos escolher aqui pra quem que a gente vai dar qual, né? Eu quero ver o corvo, né? Esse aqui eu vou dar uma de... Uma de voar, né, gente? Porque ele é um corvo. Então, vamos ver aqui como é que ele vai ficar pra gente voar no corvo, gente. Olha só que legal. Vamos ver aqui como é que ele fica voando. Calma, deixa eu parar a câmera. Gente, que lindo! Amei, gente. Amei, amei, amei. Vamos agora ver o próximo pet que a gente pode fazer. Eu quero ver a vaca. Hum, pra gente montar na vaca, gente. Vamos lá. Deixa eu alimentar. Vou montar... Poção de montar. Aí, gente. Vamos ver como é que vai ficar a vaca. Eu tô ansiosa pra ver, gente. Vai ser super legal. E... Ai, socorro. E Adopt Me. Eu quero... Queremos um panda. Hashtag, gente. Vamos aqui mandar pro Adopt Me fazer um panda pra gente. Porque aquele panda vermelho... Não, panda de verdade. Se tiver um panda, eu vou ser muito feliz, galera. Olha que fofinha que é a vaca, gente. Gente, achei muito fofa. Amei. E nós temos aqui mais duas poções. Deixa eu ver em quem que eu vou gastar. Que outro pet que a gente tem de voar? A gente vai voar numa galinha, gente. Vamos voar numa galinha, sim. Deixa eu pegar a Lilica. Cadê a Lilica? Aqui. Vamos voar na Lilica, gente. Porque a Lilica merece voar. Galinhas não voam, mas Lilica merece voar. É o quê? Ai, gente. Vamos lá. Tô emocionada. Vamos lá fora, na verdade, que eu quero ver ela voar lá fora, gente. Na verdade, eu vou dar TP em alguém aqui. Dá na Dayana. Cadê a Dayana? Onde a Dayana está? Oi, Dayana. Tudo bom? Você vai ver eu voar na minha galinha. Gente! Uau! Um dia eu sou a galinha voando, gente. Quem diria que galinhas não voam? Ká, 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 ká. Só tô a Dayana, gente. Calma, deixa eu parar aqui. Calma, eu tenho que andar, parar e girar. Olha que linda! Uma galinha voadora. O auge. O auge, gente. O auge mesmo. E vamos ver o próximo pet que a gente vai usar pra montar. Eu acho que eu vou pegar o porco mesmo, porque ele é o mais bonitinho, na minha opinião. Vamos aqui pegar a Peppa. Vamos alimentar com a poção aqui. E a Dayana, enquanto isso, está chocando o ovo dela, gente. Se inscreve no canal da Dayana, gente. A Dayana Games, eu acho. Oink, do nada. Vamos montar. Que fofo! Gente, olha que fofo a Peppa. Ai, gente, amei. Saí andando aqui na Peppa. Ai, gente, podia ter dado pra lhama também, gente. Mas gostei. Eu vou chamar aqui as meninas pra elas mostrarem o pet delas. E eu já volto com vocês. Galera, então eu vou mostrar aqui pra vocês. O pet da Dayana é uma vaca que se chama Dayana. Por que será, né, Dayana? Por que será que seu pet se chama Dayana, né? Brincadeira, é o quê? O da gatinha Blocks, gente. Ela também tem canal no YouTube, então se inscrevam lá. Que é o franguito, gente. Franguito. Adorei o franguito. E o da Ju, que é a lhama, gente. Ela não colocou o nome na lhama dela. E cadê? Não tinha mais, gente. A Naná saiu, gente. Mas tudo bem. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo pra todos os seus amigos. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!